Salve, salve, rapaziada, Elano na área, hoje estou aqui, né, rapaziada, dentro de uma loja nos Estados Unidos pra mostrar aí pra vocês aí um pouquinho aí, né, rapaziada, aqui de várias coisas hoje aqui pra mostrar pra vocês dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha e vamos que vamos, vamos para o vídeo, rapaziada Salve, salve, rapaziada, Elano na área, tamo aqui dando um rolé pelas lojas dos Estados Unidos dando uma olhada aqui em umas paradinhas e vamos ver o que tem de bom aqui hoje, rapaziada tá tendo umas peças aqui maneiras, né, rapaziada, e o preço é inacreditável, aí ó, a blusa da Apollo, rapaziada 8 dólares, tá vendo aí, ó, é só nos Estados Unidos mesmo como é que tem lucro, rapaziada, isso que eu não entendo, tá vendo, ó, 8 dólares, uma camisa da Apollo aí, ó, cavalinha aí, ó, tá vendo, calça da Apollo, calça da Apollo aí, transada ó, apenas 20 dólares, rapaziada, vou até levar uma dessa pra malhar que essa tá show de bola dá uma olhada aqui nos eletrônicos, TV aí, ó, 4K, rapaziada, tá vendo, 55, olha aí, 248, rapaziada, show de bola, hein muito barato, rapaziada, olha aí, 58, 4K, 268, inacreditável, rapaziada, muito barato isso aqui é a segunda linha da Samsung ai, só nos Estados Unidos você achar uns preços bons, hein olha aí, televisão essa aqui, ó, 598 muito barato, rapaziada ai, é muito bom aqui é o lugar que você trabalha e pode comprar e pode ter, cara a área que eu mais gosto é essa área aqui, rapaziada, ó, Clearance você vem nos Estados Unidos, você procura essa área aqui, é a área melhor que tem nas lojas nos Estados Unidos olha que carrinho bacana, tá vendo, esse aqui tá na área de 35 dólares, tá vendo, o carrinho desse bacana, show de bola, 35 dólares, rapaziada, olha quanta coisa boa, 20 dólares, 25 dólares aí depende, né, do brinquedo, depende da, do que tiver na sessão olha isso aí, 15 dólares, ó, quanto brinquedo legal, bacana olha aí, muita coisa boa, tá vendo isso só nas lojas dos Estados Unidos, procura essa área aí, ó, Clearance tá vendo, 5 dólares, 3 dólares, rapaziada, olha quanta coisa boa quanto brinquedo, quanta coisa boa, rapaziada, por 3 dólares você consegue comprar isso é só na América olha aí pra você ver se não é bom cada culo é boa, olha por apenas 100 dólares, por apenas 100 dólares, rapaziada tudo de bola olha aí, 39 dólares muito bom cada culo é boa, hein ó, 24 dólares tudo de bom, rapaziada tudo de bom, essas lojas nos Estados Unidos dá uma olhadinha ali na área de criança essa área, acho que é a criançada mais gosta tá vendo aí essas bonecas que tá na moda, rapaziada muito barato, 29, 19 dólares aí, low, ó essa aqui é a área que a criançada mais gosta e o preço lá embaixo, rapaziada muito bom, hein show de bola, rapaziada olha aí quanta variedade de brinquedos para criança dá uma olhada nisso ó 12 dólares, 10 dólares vários preços, rapaziada aí, criançada dá um salve aí dá um like, criançada muita coisa boa criança olha aí os carrinhos cada carrinho brabo, hein olha aí 89 dólares 24 dólares cada carrinho top caraca olha aí o Bronco show de bola, né rapaziada tá vendo o melhor de tudo é o preço 59 dólares obrigado, Deus esse é o lugar que você trabalha mas você pode comprar você pode ter seu dinheiro você é valorizado o mais gostoso desse lugar é isso, rapaziada a área aí de Lego, né rapaziada 16 dólares 9 dólares 14 dólares tá vendo cada brinquedo maneiro cada arminha top de linha Legos aí, ó Legos no Brasil é uma fortuna StarTech Star Wars Legos toda variedade de Legos e o preço show de bola preço que cabe no seu bolso olha isso aí tá vendo agora chegou a hora de fazer o pagamento rapaziada aqui nos Estados Unidos você mesmo realiza aí o pagamento tá vendo não tem ninguém no caixa você mesmo faz o pagamento escaneia o produto tá vendo aí você vai escanear o produto escaneou entendeu depois de tudo escaneado você vai estar aí realizando o pagamento escaneei escaneei mais um é bem fácil simples é só apertar depois aí de escaneada aperta play pay apertou pay você coloca o cartão e faz o pagamento rapaziada bem simples bem prático bem diferente aí do Brasil se já tem isso aí no Brasil deixa o seu comentário embaixo pra gente tá discutindo